Salve, salve turminha, meu nome é Renato Pasquinelli e bem-vindo ao Aprendendo Informática. Bom, já se inscreve no canal, deixa seu like que esse vídeo, ó, maroto, beleza? O celular tocando aqui. Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai aprendendo esse vídeo como instalar o Ndesk, tá? O Ndesk é um aplicativo, é um software que permite que você acesse remotamente outro computador, tá? Ou que outra pessoa acesse o seu computador via Ndesk, tá bom? Como é que funciona esse cara aqui? Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? É ndesk.com, então você vai abrir o seu navegador lá, você vai digitar lá no... Pode digitar aqui em cima na barra de endereço ou aqui embaixo, tá? Eu já digito aqui, ndesk, ele já vai aparecer ali, ó, ndesk.com, tá bom? Pá, cliquei aqui. Aqui abriu a página do... da internet, onde tá? Aí você vai clicar aqui, baixar agora, tá? É bem simples, não faz mais nada, só vem aqui, baixar agora, tá bom? Todas as plataformas aqui tem pra Mac e tal, mas ele já vai achar aqui o que que... Onde você quer baixar. Aí você só vai clicar em salvar, tá bom? Ele vai baixar. A hora que ele baixar, pessoal, você vai vir aqui e vai clicar no arquivo pra ele instalar, tá bom? Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado no meu computador, mas é só você clicar aqui pra instalar, tá? Aí eu seguir os passos de instalação, ele vai dar um ok ali, manda instalar. A hora que acabar de instalar, ele vai abrir uma página exatamente igual a esta aqui. Peraí que tocou a campainha, já volto. Cortinho. Voltei. Bom, a hora que você fizer isso, você vai ter um número aqui, tá? O número aqui, o meu número tá borrado porque é o meu número e eu não quero ninguém tentando invadir meu computador. Então você vai ter um número e esse número, onde tá este dispositivo, quando alguém for acessar o seu computador, você vai informar este número pra pessoa. Tá? Então você vai falar, olha, meu número é tal, 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 tal. Você copia aqui e passa pra pessoa. Aí um técnico, a pessoa que for acessar, vai poder acessar o seu computador. Agora, se for você que for fazer o acesso, né, você vai pegar este número da outra pessoa, né, da pessoa que tá com o N10, que está lá na máquina dele. Você vai clicar aqui nessa barra em cima, inserir ID, tá bom? Só clicar aqui, digitar esse número, que tem nove números, nove dígitos, e dar um Enter. E ele já vai abrir a tela pra conectar, tá bom? É isso, gente. Lembrando que essa primeira conexão, quando acontece, o outro lado tem que aceitar você. Tá bom? Você não consegue conectar sozinho. E aí tem como instalar, configurar uma senha de acesso remoto e tal, mas isso é uma coisa mais avançada. Tá bom? A gente vai ficar por aqui, só o que vocês precisam saber é isso. Instalar o Ndesk e fornecer este número pra quem vai acessar o seu computador ou instalar o Ndesk, pegar o número da pessoa, digitar ali na barra, dar o Enter. A pessoa vai liberar e você vai ter acesso à máquina do outro lado. Tá bom? Então, essa é uma forma de acessar remotamente uma outra máquina ou permitir que alguém acesse a sua máquina remotamente. Legal? Ficou claro? Então, é isso, gente. Então, basicamente, já falou, mas voltando, então, é acessar o navegador. Tá bom? Acessar aqui. Você vai digitar Ndesk.com aqui na barra, tá bom? Ele vai entrar nesse site. Legal. Clica em baixar. Ele já tá pedindo pra eu baixar aqui. Eu já baixei, tá bom? Baixar. Aqui ele já tá falando baixar novamente, porque ele já tá querendo. Pô, Renato, mas eu quero pra Mac. Tem pra Mac, tem pra Android, tem pro celular, tem pra Linux. Tem pra várias versões aí de coisa, tá? Dá pra você instalar o Ndesk no celular. Eu tenho, por exemplo, instalado no meu. Então, de vez que eu preciso acessar da rua, tal, eu acesso. Tá bom? Lembrando que o Ndesk não conecta se você estiver utilizando uma conexão 4G, por exemplo. Tá? Uma conexão via celular. Então, se você instalar e der algum erro, você tem que ver se não tá usando a conexão via celular. Ele só funciona se ele estiver conectado a uma rede Wi-Fi. Tá bom? Então, se por acaso o outro lado instalar e tá usando uma conexão 4G, 3G, 5G, enfim, talvez não funcione. Tem que falar pra pessoa, olha, você precisa estar com o seu computador aí conectado numa rede Wi-Fi pra funcionar. Tá bom? E o Ndesk depende da velocidade da rede também. Se a internet for muito lenta, a conexão vai ficar lenta e ficar ruim de trabalhar, ficar ruim de acessar. Então, é importante que a conexão seja boa dos dois lados aí pra poder conectar direitinho. Legal? É isso aí. De resto, como é que tá seu 2080? Tudo bem? Tudo maravilhoso? Espero que seja tudo na paz. Que sua vida seja bem abençoada, bem tranquila, bem feliz. Se não tiver força, fé, foco, perseverança, vamos em frente com a transgente. E é isso aí. Vamos entrar agora, a hora é agora. Tô gravando, minha mãe entra. É assim mesmo. E vamos que vamos, entendeu? Toca o barco aí e é isso aí. O bagulho é louco. Acontece, gente. Vê? Isso é um negócio chamado vida. Então, assim, cachorro passando, né? Coisa linda. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo do Aprendendo Informática. Gostou? Compartilha. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E tamo junto. E deixe seu comentário. Ah, muito legal. Deixe seu comentário aí pra eu saber. Eita, nossa. O pessoal tá doido hoje no WhatsApp. É isso aí, galera. Fui. 3, 2, 1 e... Tchau.